Olá meninas, hoje eu vim gravar um vídeo de como aplicar o cílios postiço e nesse olho eu já coloquei, olha Olha a diferença que dá um cílios postiço mega poderoso Então eu vou começar mostrando pra vocês qual que é a marca do meu cílios postiço É essa daqui, First Kiss, First Kiss chama E ela vem aqui, olha, os dois Esse daqui é desse olho e esse desse olho Então vem aqui dentro, certinho E eu paguei nele R$13,99, R$14 E comprei a cola da mesma marca Que foi R$15,90 Então foi mais caro que os cílios a cola E a cola é essa daqui, vem assim nesse tubinho Então eu vou começar, você pega os cílios, puxa com muito cuidado Aqui E vou abrir a cola Ela vem com esse lacre aqui Vou usar esse pincelzinho O sensolado que utiliza mesmo pra aplicar a sombra E vou mergulhar no potinho Daí eu vou passando assim, ó Na raiz dos cílios Pra poder colar O segredo de aplicar o cílios postiço É esperar secar a cola Se você não esperar secar a cola Não vai colar Eu falo isso por experiência própria Então eu vou pegar uma pinça E vou esperar secar Na hora que secar eu já volto Agora, meninas, que a cola já secou Mais um pouquinho Mais um pouquinho Já secou um pouquinho Você vai colocar Aí você coloca bem rente A sua cílios natural E vai, pega a pinça E vai puxando Bem rente A sua cílios natural Bem, viu? Eu vou esperar secar mais um pouquinho No meu cílios E vou aplicar o rímel Já desceu secar, meninas E agora eu aplico o rímel Nossa Coisa no caminho Então é isso, meninas Uma dica que eu dou pra vocês É Aplicar o rímel Antes de Antes de aplicar o cílios postiço E depois Que dá um super volume E outra dica É deixar a cola secar E uma dica também Que eu não mostrei aqui pra vocês Porque o meu não precisou É cortar os cílios Você Antes de colocar Você ajusta no olho Pra ver se precisa cortar Se for maior que o seu cílios normal Aí você corta O meu não precisou Então por isso que eu não mostrei aqui Então esse foi o resultado Deixa eu dar um zoom Espero muito que vocês tenham gostado Eu amei o resultado Então se você gostou da dica De como aplicar o cílios postiço Clica bastante em gostei aqui no vídeo Pra ajudar na divulgação Comentem aqui embaixo Não se esqueçam de compartilhar com as amigas Não se esqueçam de se inscrever E é isso Mega beijo Tchau Tchau Tchau